Esse é o momento que você, concurseiro, com certeza sonha. O curso de formação da Polícia Federal, lá na Academia Nacional de Polícia, lá em Brasília, mais conhecida como ANP. Vamos falar um pouco mais do dia a dia do CFP da PF. Vem conferir! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Já chega dando uma voadora no like, se inscrevendo com o sino ativado, pô. Porque hoje vamos conversar sobre uma parada que com certeza é mais do que uma conquista profissional, pô. É um sonho de todos vocês. Vamos falar sobre o CFP da PF e como é o dia a dia dos alunos. E se você quiser que eu traga mais vídeos sobre a Polícia Federal, comenta aqui embaixo, pô. Dá a sua sugestão, porque eu leio tudo que vocês colocam aqui. E a sua dúvida pode virar um vídeo maneiraço, como esse. Vamos lá! Para assumir o cargo na Polícia Federal, você passa por várias etapas no concurso. As primeiras etapas são as provas teórica discursiva, teste físico, teste psicotécnico, exame médico. E em seguida, os aprovados nessas etapas que eu falei, vão para o curso de formação profissional que acontece na Academia Nacional de Polícia, lá em Brasília, como eu falei antes. É que você, como aluno, tem o primeiro contato com as técnicas e conhecimentos essenciais, tá? Para você trabalhar como Policial Federal, essa é uma fase também que pode te eliminar. Então, você tem que ficar ligado para a mão da mole, beleza? Como vocês devem saber, eu não sou Policial Federal. Eu não fiz a Academia. Eu sou PRF. E para fazer esse vídeo, para vocês aqui, eu pesquisei sobre o assunto e também conversei com vários colegas da PF que me deram vários bizus para esse vídeo, tá? Então, eu estou tentando facilitar a tua vida, pô, com esses vídeos para que você não chegue cru lá e bizonhe na hora que você for fazer a Academia. Pega o bizu que tem muito aqui nesse vídeo, pô. A primeira coisa que você vai fazer no CFP é sua matrícula. É agora que você vê aquela famosa placa na entrada da NP que diz Entrada para a realização de um sonho. É nessa hora que você olha e cai a ficha. Você olha para aquilo e pensa Putz, finalmente eu consegui. Foi difícil, mas agora eu estou aqui. E você respira fundo, porque a sensação realmente é surreal, tá? Depois disso, você vai para a fila realmente da sua matrícula na NP. E o bom, tá? É chegar cedo para não pegar essa fila, pô. E mesmo que todo mundo esteja naquele clima de bem com a vida, né? Para realizar esse sonho, é igual o Big Brother, né? Pode acabar dando uma canseira. Fica muito tempo ali, fica esperando aí pegar a documentação e tudo mais. No mais, você apresenta os documentos, como eu falei, que vão estar no edital para essa fase, tá? O pessoal da NP faz o seu cadastro como aluno e você já fica liberado ali para comprar o enxoval que você deve adquirir na loja que fica dentro da NP, ok? Se você não está sabendo, tem que comprar uma parte do material que você vai usar durante o CFP lá dentro, pô. Eu vou deixar aqui em cima, tá? Um vídeo onde eu mostro tudo o que você precisa comprar para o enxoval do CFP e quanto você vai gastar com esses materiais. Depois disso, você também já vai saber qual vai ser o seu alojamento, quais os colegas que vão ficar com você e qual vai ser a sua turma também. Se você for para Brasília de carro, tem um estacionamento perto da NP. Aí, na sua matrícula, é feito um cadastro do seu veículo e você, depois desse cadastro, pode estacionar lá dentro também. Vários cursos de formação têm a matrícula numa sexta-feira e o fim de semana, depois que você termina a matrícula, você fica livre, porque as aulas começam mesmo na segunda. Aí é tiro porrada e bomba, né? Aproveita esse fim de semana, porque depois a sua rotina vai ficar casca grossa demais, pô. E não sei se você sabe, tá? O regime é internato no CFP da PF, ou seja, você só é liberado no fim de semana. No sábado, normalmente, vai até meio-dia e depois disso, você está liberado para sair da academia, podendo retornar até segunda-feira, às 6 horas da manhã. Alojamento. Tem os alojamentos das mulheres e também os alojamentos dos homens. É separado, lógico, né? Normalmente, cabem 4 ou 6 pessoas, sendo 3 belis por quarto. E eles dividem os alunos por cargo, ou seja, dentro de um mesmo alojamento ficam os agentes. Aí em outro alojamento vai ter só escrivão, sei lá. Aí em outro, sei lá, só papiloscopista. É proibido levar itens elétricos no alojamento, pô. Não pode levar cafeteira, sanduicheira, liquidificador, sei lá. Então, não ser esse bizonho, pô. Porque se algum orientador, se alguém da academia lá descobrir, é canetada para todos do alojamento, não só para você. Alimentação. Pelo que me disseram, o restaurante é a fama da ANP. É aqui que fica a maior parte da sua bolsa que você recebe durante o curso de formação. O restaurante é terceirizado. Você paga por quilo. Eles aceitam o cartão também, bem tranquilo. E quem chega primeiro, pega o melhor da comida e menos filha. Além do restaurante, tem uma lanchonete nas dependências da sala de aula com lanche mais rápido, tem assados, alifritos, enfim. Que também essa lanchonete é terceirizada e também tem a fila para comer lá. Sim, vai ter fila para tudo quanto é lado. Não tem jeito, então já se programa. Tem gente que compra comida no final de semana. Mas aí é complicado. Por quê? Por causa do alojamento. Com um monte de gente. A falta de espaço. Enfim, cada um sabe de si. Eu sei de história de, sei lá, colega que fez um miojo lá no chuveiro. Aí fica contigo. Se quiser fazer esse miojo com atum, está contigo mesmo. Mas você vai passar por situações difíceis. É melhor você se alimentar bem. Lavanderia. Você só pode sair da ANP no fim de semana e não tem outro lugar para lavar a roupa a não ser no banheiro do alojamento. Já percebeu, né? O banheiro do alojamento serve para tudo. Então, lá dentro tem um pessoal já conhecido que sempre faz o serviço de limpeza das roupas para os alunos. Tem os dias das semanas certos que eles vão. Você entrega suas roupas, tudo sujo, encardida lá e volta tudo bonitinho, dobradinho dentro de um saquinho. Pronto, você não se estressa com isso. Esse serviço você também paga com a bolsa que você recebe lá dentro. Mas eu acho um bom custo-benefício e menos uma coisa que você precisa se preocupar lá dentro. Vai anotando esses bizus aí que tem muito nesse vídeo. Rotina. Basicamente, sua rotina vai ser acordar bem cedo de manhã, ir para o refeitório, tomar café e depois ir para a cerimônia de formação que tem toda manhã. É no estilo militar, com o xerife comandando a turma para entrar em forma. Cada turma canta o seu brado e depois entra em fila em direção em sala de aula. Pode ir para a aula de educação física, aula de teoria ou aulas operacionais, tipo, tiro, direção operacional, abordagem, vigilância e várias outras que você vai ter durante o CFP. Essas aulas da manhã terminam por volta de meio-dia. Você volta na parte da tarde e repete tudo o que fez na parte da manhã. Entre em forma. Canta o seu brado lá, entre em fila e depois vai para a sala de aula. Seja bem-vindo ao mundo militar, tá? As aulas de tarde terminam próximo das 17h30 e depois você está liberado. Alguns dias você tem aula até as 7h da noite ou pode ser até 21h. E pode ser, tá? Que você tenha aula até meia-noite também. Então, se prepara. Como eu falei, a rotina não é fácil. Horários. Lá dentro, você vai ver que os horários são levados a sério, tá? Se atrasar para entrar em forma, leva a canetada. Se atrasar para as aulas, nem vai entrar. Já vai ganhar falta direto. Se sair no sábado e não voltar até o horário permitido, se eu não me engano, é 11h da noite, tá? Não entra. Vai ter que dormir fora e só entra no domingo de manhã. E o mesmo vale no domingo para segunda também. Ou seja, tem um horário específico para você poder entrar. De segunda a sábado, o regime é internato. Não pode sair da academia. Canetadas. Já ouvi um monte falando isso aqui no vídeo, né? Você começa como aluno na NP com a nota máxima de conceito. Mas aí você vai perdendo um pouco dessa nota conforme vai tomando as famosas canetadas. Por isso é importante não vacilar, não ser bizonho lá dentro. Pô, cara, vai acontecer. Infelizmente, às vezes nem você, às vezes é o teu parceiro ali, né? Assim que você faz a matrícula, ele te dá o manual do aluno com tudo que você não pode fazer. Não pode, por exemplo, corturno em roupa suja, não pode ter cabelo ou barba grande, não pode esquecer o crachá de identificação e várias outras ali, deveres, enfim, deveres e direitos que você vai ter nesse manual, tá? O orientador pode dar canetada em qualquer aluno e para você pode parecer bobeira, tá? Ah, levar duas ou três canetadas. Mas isso pode fazer uma grande diferença no final do curso. Isso porque você deve ficar ciente que a sua classificação final, que vai valer para a escolha da sua lotação, vai ser decidida nesses conceitos também. Eles fazem parte da sua nota. E tem gente que pede a classificação para o lugar bom por causa de centésimo, por causa de uma canetada que ele levou ali. Mas a parte boa é que tem funções lá dentro da NP que você soma pontos no conceito, como, por exemplo, ser xerife de turma, fazer parte da comissão de formatura, por exemplo. Já fica a dica aqui para você. Agora, vamos falar um pouco das aulas operacionais que você vai ter lá dentro. Armamento e tiro. Aqui a parada começa a ficar séria e é o momento que muitos de vocês esperam ansiosos, que é a parte mais maneira de ser polícia. Mas armamento não é brincadeira. E se quebrar as regras de segurança significa, sabe o quê? Você vai ser desligado do curso. Aqui você tem que aproveitar bem e prestar atenção nos instrutores. Porque são coisas que você vai levar para o resto da sua vida profissional. Você vai estar o tempo todo armado. E são as melhores aulas da academia, sem dúvida nenhuma. E não se preocupe se você nunca teve contato com armamento. Você vai atirar de pistola, revólver, submetralhadora, fuzil e vai treinar tanto, mas tanto, que vai conseguir ficar tão bom ou até melhor. Com aquele seu colega que ficou se vangloriando no início do curso. Já sei fazer tudo. Aí chega lá no final e você está acertando mais no alvo que ele. Já vi isso acontecer. Isso é bem comum. Treinamento físico policial. Você vai fazer exercícios de corrida, natação, treino funcional, pelo menos duas a três vezes por semana. No final do curso, tem o TAF eliminatório. Mas não se preocupe, porque você vai treinar para isso e praticamente todo mundo melhora o índice ali com as aulas, com os treinamentos que você vai fazer. Só tem que ter cuidado com lesão, principalmente nas aulas, na pista de obstáculo que você vai ter que passar. Isso pode te prejudicar e você pode acabar não formando por conta dessa lesão. Então, muito cuidado com isso. Defesa pessoal policial. Se nunca fez nenhuma arte marcial, não precisa se preocupar. Por quê? Você vai aprender tudo na academia também. Você vai aprender técnicas de Muay Thai, Jiu Jitsu e várias técnicas de defesa pessoal para usar durante a sua vida profissional. De novo, principalmente nessas aulas, muito cuidado com as lesões. vibrar com a parada é diferente de querer se aparecer. Eu vou dar só um exemplo aqui para você que aconteceu no meu CFP da PRF. Tinha um colega, tinha um aluno lá, depois até virou meu amigo, trabalhou comigo lá na primeira lotação. Ele sabia fazer aikido, se não me engano. E o exercício era simples, ele dava um soco ou o outro colega desviava e depois ele voltava. Enfim, inicial, técnica de defesa policial. Só que ele quis aparecer, foi dar um soco, o colega desviou e ele voltou na garra do tigre, do dragão, sei lá, etéreo, sei lá o nome que eu acabei de inventar agora aqui. Cara, arranhou todo o pescoço do colega, o que aconteceu? O moleque era casado, chegou em casa com aquele arranhão, a mulher achou que era um chupão, deu um problema no caramba e esse maluco acabou perdendo ponto. Então, porra, não vai dar uma dessa de brabão aí, pelo amor de Deus. Então, que nem eu te falei, porra, sabe a parada? Não se mostra, porra. Faz ali o que o instrutor está pedindo para você fazer e deu, tá? Até porque, cara, você tem que lembrar que o CFP ainda é etapa do concurso, então, pensa bem antes de bizonhar assim, ninguém precisa ser eliminado do CFP por causa de lesão, beleza? Regras gerais da academia. Cada CFP tem uma duração diferente, mas no meio do curso geralmente tem um recesso de três ou quatro dias que você pode aproveitar, inclusive se quiser, voltar para casa, se você não morar no estado que for, a academia lá em Brasília, né? A academia não é sugada, mas ela é cansativa por causa do regime de internato e por você estar o tempo todo se deslocando para alguma aula, além da preocupação também de ser aprovado ou eliminado do concurso. Tem algumas aulas que exigem um pouco mais de você e do seu condicionamento físico, por isso, não fica de corpo mole, aproveita a oportunidade para treinar, tá? Aproveita a estrutura da ANP, os materiais de treinamento de primeira que tem lá e os professores altamente gabaritados que estão ali para te ensinar o dia a dia que ia ser um policial federal. E se você gostou desse vídeo, cara, dê uma clareada ali de como vai ser o seu curso de formação da Polícia Federal, cara, não esquece, dá aquela curtida aí e se inscreve no canal porque um sino ativado é importante, porque é retribuição também, Deu trabalho fazer esse vídeo aqui, peguei contato ali, falei com um monte de gente, enfim, vi blog, enfim, é porque eu não participei, não fiz ANP, mas eu quis trazer o máximo de detalhes possíveis aqui para você não chegar lá cru, não chegar lá e acabar cometendo alguma falha ali e se enrolar. E se você quiser que eu traga mais vídeos como esse aqui, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de trazer. Forte abraço para você que chegou até aqui, tudo de bom sempre, nos encontramos no próximo vídeo, valeu galera, fui! Tchau, tchau, tchau!